Eu sou filho de uma família de classe média, nascido em Fortaleza, minha mãe doméstica, de origem rural, uma família com características próprias da região rural naquela época, nasci em 1927, uma família de oito irmãos. O meu avô era padre dele, herdeiro de propriedades, propriedades grandes, mas era uma pessoa muito sem ambição. Ele deixou de ter propriedades grandes porque era absolutamente desprovidos de ambição. E muitas vezes, trabalhadores rurais, pessoas desprovidas de textos, de condições de trabalho, ocupavam as suas terras. Creio que ele tinha três ou quatro grandes fazendas herdatas dos seus departados. Ele dizia que o pessoal não tem planilho, o pessoal não tem onde trabalhar, não se incomoda com isso não, isso não é problema. Então, a partir de sair, as pessoas apelando para o recurso legítimo dos campeões, ele foi perdendo suas terras, porque ficou somente uma grande propriedade, que era do Iato Fundo, onde tinha a sua casa. E a mamãe veio no interior. E chegando aqui, ela namora o meu pai, médico, naquela época ele era farmacêutico, futebol, era formato de farmáquico, Mário Gatão e uma média, minha mãe Maria Isabel, Mendes de Ordemelo, uma irmã de São Pedro. E eles constituem a família com três filhos. Eu sou mais velho, depois veio o Guto e a Isa, hoje falecida. E nós moramos no centro da cidade de Fortaleza. A minha família era marcada, era marcada na família, e tinha muitos profissionais da área de saúde. Mas nasceu médico, sobretudo. E era uma família muito vinculada. Mário Mamede Filho. Mas o nome seria complicado explicar, porque Mário Bois, Mamede Filho, é um filho meu que nasceu dois anos antes. Não é o nome do seu pai? Não, o nome do meu pai é Mário Cartão Bois, Mamede. Cartão é o nome próprio. Se o meu nome fosse correto e de acordo com as normas, as regras, seria Mário Cartão Bois, Mamede Filho. O meu papai é próprio, ficava um nome muito grande e proposto, Mário Mamede Filho, e deu o seu filho do Mário uma Média de Média. Então, eu fiz complicadores, porque na minha família, tradicionalmente, o primogênico recebeu o nome de Mário. E muitos lábios médicos? Muitos lábios. Área médica? Muitos. Médica e farmácia. Naquela época, em Fortaleza Antiga, a profissão de farmacêutica confundiu com a profissão de médica. Pois bem, a minha família, alargada, ela tinha essa vocação humanista, era uma pessoa que tinha uma forte exceção social e um prejuízo social exatamente pelo seu comportamento e tinha pessoas de esquerda. Eu tinha o abismo, foi candidato pelo Partido Comunista da União Europeia de Fortaleza, fez eleição contra toda a poligação dos direitos, mas fez boa figura na campanha. E na eleição seguinte, ele foi candidato a velhador, tendo que passou a votação, conseguiu eleger o votado de cinco velhadores para a Câmara Municipal, dado seu prestigio. Era um médico muito renomado, muito bem-vindo, muito prestigiado, e que envolvava de grande sustentação social. E eu, que formei em 71, pela Universidade Federal de São Paulo, optei pela especialidade de autocromia da matologia, o que eu fiz em primeiro aos trabalhadores bem em Brasília, formou a formação de viver, me preocupei da boa formação como estudante, a boa formação como médico residente. Então, falei, exercei minha profissão da melhor maneira possível. Sempre preocupado com a dor, com o sofrimento do outro, procurando oferecer o melhor que eu puder, oferecendo o ponto de vista profissional, técnico e também de acolhimento, de relação de atleta, né? Porque eu acho que a relação entre pacientes, ela deve ter um compromisso de atleta dos importantes, para que ela se consolide e estabelecer de maneira adequada. Na faculdade, eu não fui vanguarda do mundo de estudante. Eu acompanhava as passeatas, atleta, participava dos atletas, das assembleias, era uma pessoa que era extremamente identificada para o planeta da esquerda, mas jamais poderia dizer que eu queria um com esse vanguarda. Foi um dos muitos participantes que eu venia. Eu apresentava diretório, as festas, as movimentações, os dados públicos, as passeatas, os resultados, né? E tudo isso terminou em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro. Casei em 70, em 81, em 70, em dezembro de 70 e no ano seguinte nasceu meu primeiro filho. Eu tenho três filhos que moram todos eles em locais diferentes, um no Canadá ou na França e outro em Brasília. E hoje? E também tem método? Não, nem um. É uma bióloga. A do meio é bióloga. O outro é da área de economia e a mais nova é pedagoga. E hoje eu estou aposentado, continuo militando na medida do possível, continuo atuando no partido por intermédio da possibilidade de atuar no núcleo chamado Nucamente Barreira. É o núcleo de pessoas que têm uma visão crítica, participativa, visão de cobrar do partido uma atitude que seja a atitude mais identificada para a esquerda, que às vezes o partido tende a caminhar para o centro. E a gente vai tocando barco nessa medida. Mas como é que você acabou sendo deputado estadual e você acabou também sendo candidato a senador e quase quase ganha? E aí, Fortaleza. Ganhou de entrar a sugerência dentro de Fortaleza. Ontem, como é que foi a sua inserção de entrada dentro do partido, depois de você não ter essa participação pura na política do arquivo, entra de cabeça nessa área médica, aí começou a reentrada até chegar a deputado estadual. Olha, eu diria que é um processo. Na verdade, é um processo muito interessante. Como médico, eu tinha uma atividade médica intensa, uma socialidade difícil e que é muito exigente, eu só pedi na matologia. Aquela fase difícil de ganhar conceito, ganhar credibilidade, se afirmar enquanto profissional. E a minha vida foi muito dedicada à profissão médica, durante um largo período, foi uma atividade muito exclusiva, porque eu sempre fiz de muito bom grato. lá pra estante, diante do marazo do conservadorismo das entidades médicas, a MB, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica aqui no estado de Ceará, que era chamado Centro Médico Cearense, aconteceu um movimento que não foi só aqui. Aconteceu um movimento nacional chamado Movimento Nacional de Renovação Médica, cujo slogan, que admitia vários derivativos, era REIME, Renovação Médica. E REIME contra o imorbilismo, REIME contra o castabismo, que era uma liderança média de direita de grande expressão nacional, que atendia os anseios da categoria quanto à profissão liberal, uma profissão que deveria ser trabalhada. Essa época também era porque estava começando a articulação daquilo que virou o sul, né? Também há uma coincidência de época, porque essas pessoas eram exatamente as pessoas que compõem a Corrente Médica mais avançada. A Corrente Médica percebeu o esgotamento do modelo liberal, da profissão médica como profissional liberal. Achavam que o médico, achavam que o médico tem um papel social e que deveria obter esse papel social. Porque a pulverização de interesses dentro da categoria, médico empresário, médico empregado, médico vivendo de vivo, não podia se continuar, porque o maior significado nisso era a população. Não tinha filantrópica, tinha setor privado, tinha os IAPB, IAPC, IAPI, institui de aposentadoria e pensão dos bancários, dos comerciários, dos industriários. Então, era a pulverização muito grande de ofertas e serviços médicos. Todos eles insuficientes. E também pulverização de recursos, né? Então, esse movimento começa buscando a consolidação de um modelo de saúde que pudesse ser amplo, universal, integral, descentralizado. E aí nasce a concepção dos suídos e depois dos suídos. Aí tem as grandes expressões, Sérgio Barocas, Rafael de Almeida, Ezra Cordeiro, grandes figuras, grande expressão, grandes pensadores. Então, nessa época eu participei ativamente. Realmente participei ativamente e a nossa liderança maior, não sei lá, era o doutor Paulo Marcelo Macias Rodrigues. É, você estuda em Brasília e depois volta logo pra cá. Estou falando já na vida profissional e isso me oferece. Na década, no final da década de 70, eu entendo. Incorporado esse movimento de renovação médica, eu terminei descontando como uma pessoa que poderia ocupar a direção sindical. Fizemos uma chapa, fizemos uma chapa progressista, uma chapa avançada, que já nos contratou com uma chapa mais conservadora. Isso no estado do Ceará. Que tinha, que merecia o mérito de ter reaberto o sindicato. Mas reabriu o sindicato com o peso do sindicato e dos médicos. Num período pós-ditradura, convenhamos que é necessário muito equilíbrio, muita apoderação. E, às vezes, essa atividade tinha sido demasiadamente tímida. Precisava haver um avanço maior. E aí nós entramos com a chave de oposição aos sindicatos e conseguimos ganhar. Naquela época política cearense era boca quente. É a época de César Carlos? É a época dos coronéis. Eu acho que na época do governo de Heimer era o Adalto Bezerra, acredito eu. Se eu não me engano, era o Adalto Bezerra e o Virgínio Tava. Porque havia uma alternância. César Carlos, Adalto Bezerra e o Virgínio Tava. Dessa livre sindical, um sindicato muito atuante, um sindicato que teve bandeiras importantes, que mobilizou a categoria, promoveu uma larga campanha de filiação e, mais ainda, chamou as outras categorias de saúde para o Movimento 1, o que foi uma coisa bastante nova à época. Nova e importante. E aí eu começo a interessar mais vivamente pela prática de polícia. Pega de maçã. Pega de maçã. Acontece a campanha da Maria Luiza e a gente participa ativamente criando um comitê médico. Oitenta e quanto isso? Oitenta e seis. Oitenta e... Oitenta e cinco. Oitenta e cinco. Foi oitenta e seis. Havia a candidatura do pai de Andrade e havia a candidatura do pai de Andrade, do outro, meu Deus. Lembro já. Daqui a pouco. Lúcio Alcântara. O pai de Andrade do Alcântara. E para nós, que temos essa função política, dentro da categoria, as duas candidaturas não nos satisfaziam. E que era um discurso aparentemente beneficiado, mas representava a mesmice política, a mesmice da acomodação, a mesmice do conservadorismo. E a Maria Luiza era uma coisa nova e diferente. Até pelo carisma dela, pelo discurso, um aprovado de apoio popular e um apoio popular que só fazia crescer. E percebendo que há essa diferença, nós nos engajamos no comitê médico e depois no comitê de saúde. Dessa movimentação, eu sou convidado pela prefeita eleita, pela sua coordenação jurista, a ocupar o cargo de diretor do Instituto José Proto. O Instituto José Proto, na época, na autarquia, com cinco unidades hospitalares, uma central e quatro nos bairros mais distantes de Fortaleza, um complexo hospitalar e no entusiasmo, achando que deveria talvez colaborar, que era uma obrigação, que eu tinha assumido uma responsabilidade irarredável, não cabia voltar atrás, sem nunca ter existido meu cargo de direção, direção administrativa, eu assumi o IJF. Assumi o IJF, foi difícil, enfrentamos muito... Começou quase sem cabelo branco aí, né? Comecei, comecei em uma fala de coisa, né? Foram dois anos e meio naquele tempo, a gestão municipal foi de transição, então, três anos somente, e saímos, lamentavelmente, num processo de ruptura com a própria prefeita. O Programa Cultura, em parte, da gestão decidiu se afastar e tudo essa decisão no mesmo dia. E eu acompanhei esse processo. Lamentavelmente, isso é uma coisa da política. Fizem contas do IJF. Conseguimos montar uma boa equipe, um estudo formidário, e tive autonomia para isso, e essa equipe deu conta do recado ao hospital. Saiu das páginas policiais, passou a ocupar as páginas polígicas, as páginas da cidade, começar a adquirir prexírio, ser visitado pela imprensa para saber o que é que tinha de novidade, o que é que tinha de importante, novos projetos, novos acontecimentos, saber das estatísticas dos hospitais. Fizemos a primeira jornada em 50 anos do hospital. A primeira jornada médica, jornada de saúde, melhor dizendo, foi o primeiro concurso público para médicos na história do hospital, porque o critério era quem indicou. Fizemos várias coisas assim que foram absolutamente pioneiras. E o hospital, a memória de ver, ele saiu das páginas policiais para adquirir uma posição bastante privilegiada das páginas, noutras páginas dos jornais. Isso foi uma coisa importante. Compramos o primeiro computador do hospital. As coisas eram feitas na base da mulher, na base da mão. Contabilidade, tesouraria, fora de pagamento. Imagina, em 1980... E quantos metros complexos? No hospital tinha 2.500 profissionais. Coisa grande. Coisa grande. Não era coisa pequena, não. 60.000 atendimentos. E com isso aí você começa agora... Aí é o resultado. Nesse processo eu me imprimi ao PDT, eu tinha filiação no PDT, até no processo de redemocratização, chamado por um grande amigo, eu ajudei a refundar o PDT aqui. Ajudei a viabilizar a legalização do PDT aqui, porque precisava tantas assinaturas e tudo mais, e me imprimi ao PDT. Mas não era bem exatamente o que eu desejava. Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. E aí, dentro da gestão municipal, convivendo com o companheiro do PT, conhecendo a vida partidária melhor, eu termino me filiando ao PDT. Do PT? Do PT. Que ano isso? 1987. E dessa filiação e da gestão do hospital bem-sucedida, eu termino sendo ligado pelo partido como candidato a prefeito, a candidatura absolutamente heróica. Que não havia possibilidade de disputa real. Era demarcar e afirmar... Quem era o candidato que ganhou essa eleição? Quem ganhou essa eleição foi o Ciro Monga, apoiado pelo governador da seleção. Ah, sim. Era uma candidatura pesada com o poder da marca estadual. Escoronel. 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 Havíamos saído dos coronel para um novo poder de gestão, que era o modelo de gestão empresarial desenvolvimentista. Escoronel. E o Ciro era o candidato a votar. Você conhece... Você conhece muito bem a segura, né? E aí nós tivemos Uma votação que foi Simplesmente um resultado De um esforço muito grande Para afirmar uma candidatura do PT O culpado está na televisão calcula Que a partir do quinto ou sexto programa Faltou dinheiro E eu fazia os programas chapados Chegava na televisão suada Passava um lenço na testa, trocava a camisa E entrava no ar ao vivo Com todas as intervenções Com todas as falhas Às vezes quase que eu pegando para dar um recado Em um minuto e meio Do minuto e meio eu desconheci um minuto Porque 30 segundos Era para dividir com dois vereadores Essas coisas do PT, as histórias do PT E aí eu voto a minha vida média Eu votei a minha vida média E qual o percentual de votos você teve aí? Eu acho que na época foi 3.5 Que foi uma coisa que eu considero heróico Primeiro era neófilo na política partidária Segundo era uma candidatura Que me foi colocada E eu aceitei, nada Eu não sei nem para vereador Eu fui lá para uma majoritária Uma majoritária E não é disputa de igual Então 3.5 foi possível Foi o que eu pude fazer A partir do meu esforço A minha compreensão Foi o momento político que o partido vivia Aí volta para a vida média Lembre que a gente tinha saído de uma ruptura E o candidato da prefeitura Maria Luísa Chamava o senhor Doutor Rodano Então tinha uma disputa interna E disputa interna Nós saímos com o dobro de voto Para a candidatura do Doutor Rodano Bem, aí voltei a vida normal A vida médica Voltei ao meu consultório Voltei ao Roberto Seib Voltei à atividade médica plena Logicamente E tinha um consultório Muito agitinha Nós criamos aqui Uma clínica de ortopedia Chamada Centro Traumato-Ortopédico Que existe até hoje Nós criamos de 1975 Mais ou menos 1976 Talvez um pouquinho mais Então se não tivesse entrado na política Você era hoje quase que empresário Da medicina Essa clínica existe hoje Ela continua com a menos característica Ela nem verdou pelo ramo empresarial É um consorciamento De profissionais Que trabalham em consultório E ela tem muitos conceitos Ela gosta de grande conceito Na população Mas não emvedou pelo caminho empresarial É mais como se fosse um consórcio De consultórios Onde tem alguns equipamentos Para atender bem a clientela Nós chegamos até No CTO A maior clientela de ortopedia Do Ceará É uma clientela realmente grande E eu tive a alegria A honra de ser parte Desse processo De criar o CTO Inaugurar o CTO Viver os primeiros anos do CTO E saber que ele continua Com um bom conceito Junto à sociedade E aí Voltando à vida médica Começou a discussão Primeiro partido Partida Você podia expressar Em ser candidato a deputado Você está com um bom nome Você está com uma boa imagem Você tem uma boa possibilidade Precisa alguém Que levante as bandeiras Que você levanta Da saúde Da desigualdade social Da criança E eu terminei me convencendo Terminei me convencendo Que eu podia Me quer resaltar E fui candidato Tendo a sorte E o azar De ser um inteleito Pelo partido dos trabalhadores Quando eu tive sorte A campanha de que ano Isso? Eu fui deputado estadual Isso foi De 90 90 Eu fui deputado Até 89 E o JF Em um intervalo De um ano E pouco Essas coisas Todas aconteceram Eu fui deputado De 91 A 94 E depois E qual a linha Do teu mandato? Quando eu assumi Em 91 Uma bandeira Que eu sabia Que seria Absolutamente Importante O meu mandato Era a bandeira Da Polícia de Saúde Do direito à saúde Do direito Como compreensão De cidadania Direito Como obrigação Do Estado Defendeu o SUS Fortaleceu o SUS Então havia muita força Como continua havendo Muita força contrária A implementação Do SUS Em toda a sua largueza Em toda a sua generosidade Essa bandeira Era enredada E era inevitável Também Pelo meu perfil De médico E também Porque eu tive Um grande apoio Da categoria médica Dos profissionais de saúde Mas Quando eu entro No parlamento Havia discussão Sobre A adequação Espacial De quem Ocupar Qual comissão Quem Ocupar Qual comissão Eu era o único deputado Era o líder De mim mesmo Era o líder Da bancada Do PT Só que a bancada Era só eu E havia uma comissão Que era pouco prestigiada Abandonada Sem não Vigilidade E que ninguém queria Porque era uma Era uma comissão desejável Para a atuação Da maioria dos deputados Comissão de Direitos Humanos Cidadania Ele disse Eu acho que eu dou Para essa comissão Eu acho que é o meu perfil Eu acho que eu junto A questão da saúde Direito à saúde Direito de cidadania A questão da desigualdade Direito da criança Direito da mulher Direito das populações negras Direito ambiental Direito sanitário Junto tudo No lugar só E terminei Me candidatando E acho que até Como forma de Uma certa Complacência Dos demais deputados Disseram Não Deixa a comissão com ele Deixa essa comissão Com o PT E eu ocupei Só que ocupei Com vontade de trabalhar E foi a comissão Que durante os oito anos Que eu permaneci No parlamento Eu fiquei na presidência O primeiro ano Ninguém queria Praticamente foi Então você teve dois mandatos Eu tive dois mandatos O mandato da comissão É de dois anos Então eu passei oito anos E me interrompo Então o primeiro mandato Só você No segundo mandato Em 94 Já entraram mais dois Mas o João Alfredo Que hoje está no PSOL E Arthur Bruno Que é secretário De um governo Estadual Então essa Dois mandatos Reconiciados 91, 94 94, 98 E a possibilidade De ocupar uma comissão Que não tinha importância Que a comissão Uma das mais visíveis Da Assembleia Mais visibilidade Mais assunto A tratar Mais audiência pública Mais reunião Mais articulação Com a sociedade Presença No parlamento Sessões especiais Ela tomou dimensão Muito grande No primeiro ano Não se aperceberam Dessa potencialidade No segundo ano Começaram a crescer os olhos Mas aí eu já estava Mais fortalecido Descoço mais grosso No segundo mandato Tentaram tomar A comissão Do PT Mas aí eu não deixei Porque eu já tinha Um barco social Muito alargado E já tinha Um apoio Dentro do próprio parlamento E consegui Mais dois mandatos Então foram oito anos De atividade Na bandeira Dos direitos humanos E isso de alguma maneira Lhe grangeou Muito prestígio Político E você acaba entrando Em algumas chapas majoritárias Como é que foi isso Eu queria só complementar Uma coisa interessante Nesse período de gestão Os encontros petistas São muitos Eram muito ricos Niu 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 Mário Miranda Meu grande amigo Conheciam Niu Mário quanto? Conheci nos encontros petistas Os encontros petistas Encontros de parlamentares petistas Que atuavam na área De direitos humanos Nós já nos conhecíamos Mas oi, oi, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem Quando houve O primeiro A primeira conferência De parlamentares O primeiro encontro De parlamentares petistas Depois do segundo encontro De parlamentares petistas Que resultaram Promovido pelo Niu Mário Articulado Primeira conferência De direitos humanos Dos parlamentares do PT E depois evoluiu Para a primeira conferência Nacional É um processo interessante E que o Niu Mário Foi peça fundamental Foi um grande articulador Eu comecei a me aproximar Do Niu Mário Por admiração Por respeito Porque eu percebi Que era uma pessoa Que podia me oferecer Muitas informações Muito conhecimento Abrir portas E ser um aliado E nós começamos A trocar ideias Nós começamos A trocar telefonemas Nós começamos A estabelecer Uma reciprocidade Dos nossos mandatos E a coisa Era tão interessante Que às vezes Acontecia aqui Um fato de extrema gravidade E eu pedi orientação Para o Niu Mário Miranda Como devo proceder Porque é muito grave O que eu tenho A dizer O que eu tenho a denunciar Mas os caminhos Deve ter ocorrido E dessa coisa Nasceu uma boa publicidade Uma boa publicidade Bem Ao termo do mandato Dentro da candidatura federal Mas lamentavelmente Por vários fatores Externos e internos Ao PT Eu deixei de ser ele Por 3 mil votos 3 mil votos Somente Até E nadei Morri no seco E voltei de novo A vida médica Mas você quando volta Não tem a mesma Exceção Você já tem Alguma dificuldade As técnicas As técnicas As tecnologias As tecnologias Novos materiais Novos procedimentos E a população médica Que você depor ainda Muito jovem Ocupou o espaço Os jovens médicos Que eram estudantes Já estão no mercado E o trabalho Você tem a mesma Exceção E a mesma Representatividade Fundo a própria Comunidade médica É muito mais visto Como deputado Você não tem A expressão O brilho do médico Que está Atuando Em caráter continuado Bem Mas voltei Fiz um esforço grande Fui para Cuba Através do professor Rodrigo Alvarez Câmbara Grande figura Grande formidado de figura Um dos maiores Autopelistas Na história Na história receita Autopelinho Quem pensou Quem idealizou Os chamados Fixadores Álvares Câmbara Eu tinha postido No congresso Eu tinha em contato Com ele Para entender Se ele poderia me receber Para um treinamento Para um Um período de treinamento Em Havana Nos próprios países E lá passei Três meses Muito bem seguido Muito bem tratado Tratado Como irmão Tratado Como filho Eu diria E fiquei hospedado Nos próprios hospitais Um período Riquíssimo de aprendizado Voltei a atividade médica De novo No aberto sempre De novo atividade Com o histórico Mas A política Tem as suas Individências E eu sou chamado Pelo Zé de Sela Brasília São Paulo E estava ligando Também A manda Pedido Do presidente Lula E o Lula Queria encontrar Na chapa O candidato A governadora Zé De Capuí Que não tinha Visibilidade De Fortaleza Era mais uma referência De uma boa gestão Em Capuí Interior do estado Litoral leste Do litoral leste Do Ceará E que era uma referência Mas não tinha Visibilidade Em Fortaleza E prestar de alguém Tinha grande visibilidade Em Fortaleza E até usou a expressão Lula acha Que a chapa Precisa de alguns Cabelos brancos Eu sempre tive cabelo branco Muito estudo Desde 30 anos Ele disse Mário O presidente Está achando Que você precisa Comprar a chapa Primeiro Pela sua necessidade Pela sua prestígio Em Fortaleza Pela sua visibilidade E porque a chapa Precisa de cabelos brancos E eu aceitei A condição De ser candidato A senador Sem recurso Sem nada Nesse ano Eram dois candidatos Dois candidatos Tem duas vagas E três candidatos Uma vaga Com toda certeza Era do governador Do estado Teresado Havia saído Do governo Era o candidato Natural Com uma vaga Garantido Com certeza Plena A outra candidata Era do PPS Que era A Patrícia A Patrícia Saboia Que era casada Então Mulher de Cidão Então é Disposta do Ciro Gomes Disposta do Ciro Gomes Apoiada pelo Tasso Embora fosse De outro partido O Tasso Do PSDB E ela fosse Do PPS A campanha Foi feita Conjugada Apesar Apesar Dos impedimentos Das recomendações Legais Mas a campanha Foi feita De maneira Conjugada Logicamente Contabilidade Comitês Separados Mas a identidade De cores De fotografia De tudo É como se fosse Aliado Do mesmo partido Do mesmo modo Como era um cartaz Era outro cartaz As atividades Eram feitas Com coincidências Conjuntas As viagens Eram feitas Conjuntas Então tudo isso Foi arrancado Vendo uma logística Pela campanha O Tasso Você não sai Na verdade Era a candidata A desejar E eu era Um atrevido No meio Desse percurso E chegou a pé Em Fortaleza Em Fortaleza Eu saí Na prêmio dos dois Eu saí Na prêmio dos dois De um grande Da região metropolitana De Fortaleza Congregue 16 municípios De novo Saí na frente Da Patrícia Me mantive A frente da Patrícia E passei Para Um lugar Atrás do Tasso Somente Por 1.8 Percentual 1.8 Nós Combinamos Que é muito pouco Muito pouca diferença E com pouca Você nos falou Que com pouca Infraestrutura Eu só tenho um comitê Eu só tenho um comitê E Para ser Ter uma dimensão Assim quase Não é de caricatural Mas Da expressão Da campanha Cartazes Cartazes Eu recebi De um empresário Amigo meu Que tinha sido Meu cliente Que procurou Para perguntar Em que poderia ajudar E eu recebi Dele Mil cartazes Mandei a fotografia E me fez a impressão E me doou Mil cartazes Esses mil cartazes Rolavam de 10 em 10 Para dar para o interior Então Com o cartazes Que eu tive Como candidato A senador É o tostão Contra o milhão E aí O resultado Quando começou a votar A vota do interior Sem estrutura Sem comitê Sem uma base alargada O partido Passou as fragilidades Passou as fortalezas De suas fragilidades Mas Em que a região Será Que a minha candidatura Simplesmente não chegou Não chegou As pessoas não sabiam Que era candidato E aí O Tassos foi eleito A Patrícia Me sobrepassou Com a força Da máquina Do Estado Qual a diferença De você e ela É uma coisa interessante Eu não tenho Hoje me avisar Parte da imprensa Sobretudo Um colunista Por risco De Fortaleza Tentou o tempo todo Me ridicularizar A campanha Me ridicularizar Colocar no patamar De não significância Como não competidor Uma candidatura Que não tinha Nenhuma significância Na disputa eleitoral O resultado eleitoral Mostrou Que eu tive A metade dos votos Que cabia a cada um Ou seja Eu me tive A metade dos votos De eleger a Patrícia Poisson Porque foi uma coisa Que Patrícia Saboi A Patrícia Saboi Foi impressionante É um resultado Muito gasto Para mim Sem estrutura Volta a vir Volta Volta Me situar Novamente Se adaptar E cada vez Mais difícil Cada vez Me exigindo Esforço maior Porque eu estava Mais velho Que me exigindo Várias vezes Saídas e voltas Tem um aspecto Édito também Você Não é Você é a mesma A mesma invejadura Profissional Você tem que ter Um cuidado maior Já não é É o mesmo cirurgião Digamos E Sou convidado Pelo Nimário Tendo o Nimário Assumido a condição De cair Em 2012 Para 2003 Aí sou convidado Pelo Nimário Miranda A autofocada Secretaria de Trabalho A sua lado Na Secretaria Especial De Direitos Humanos Criada Pelo governo Lula No Estado Ministerial Passa lá Uns três anos Passei de 2003 Os primeiros meses De 2003 Foi quando Com o convidado do Nimário Medina Eu fui para Brasília E fiquei até Abril de 2000 E 2016 E foi outro Aprendizado do grão Aí foi Aprendizado do grão Aí você começou A ter uma noção De Brasil É A noção Realista Noção realista Do Brasil Dos seus vários reuniões Dos seus vários problemas Dos seus grandes problemas E teve a fazer Interesse Nesse período Pelo modo de ser Do Nimário E pela equipe Que ele construiu É uma equipe Muito irmanada De bons Excelentes valores Excelentes valores Eu tenho o respeito De citar Porque eu vou cair Em falta de alguém Júlio Marinho Paco Bete Leitão Amarildo Baeço Socorro Tavosa Teri Cipriano Valéria 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 Retúlio Era uma equipe Eu peço Azeitada Azeitada Eu peço Aos que eu não Fiz a citação Isabel Maior Na área de pessoas Com deficiência Leila Leonardo Grande responsável Pela Política De redução Das crianças Não resistáveis No Brasil Do documento civil Então tem Muitos Muitos nomes Importantes Pedro Montenegro Você conhece Ele conhece Mas enfim A gente tem Trabalhar O acúmulo Das adversidades Vocês tiveram A oportunidade De transformar O que era De uma secretaria Num ministério Foi assim A gente trabalha Era ministério Com pouco espaço Físico Com recursos Muito limitados Mas a gente Aprendeu A cobrar Dos outros Que façam A sua parte Nós éramos Articuladores Ou seja Aquele que interessava No Ministério Da Saúde Educação Trabalho A gente sabia Fazer essa fonte Fazer esse link Criar comissões Interministeriais Reuniões Interministeriais Fazer cobranças E incentivar E as conferências E aí aconteceu Uma coisa interessante Nesse período Que eu acho Que caracterizou O período De Mário Miranda E o período Que eu vivi lá Porque quando ele saiu Fiquei na titularidade Por alguns meses A confiança Que o Mário Tinha na equipe E nós nos fazíamos Presentes Em todos Os acontecimentos Importantes Sobre direitos humanos E violações De direitos humanos Que se sucederam No país Nesse período Eu diria Sem medo de errar Que não teve Um episódio De relação De direitos humanos Um episódio De gratidade Em relação A questão Dos direitos humanos A dignidade humana Não teve Um evento Comemorativo Importante Não teve Um fato Relevante Nesse país Que não tenha Tido a presença De um de nós Representando O Ministério Dos direitos humanos Era Felipe Para um lado Pedro Montenegro Para o outro Valério É Isabel Maior Em uma conferência Em uma reunião Em encontros internacionais Então sempre tinha Algum de nós Que se fazia presente Nas primeiras 24 horas Dos acontecimentos Em nome da Secretaria De direitos humanos Representando Por uma reação De conferência O ministro Mário Miranda Isso foi um poder Formidável Ou seja A Secretaria existia O Ministério De direitos humanos Existia De fato Existia Por isso Também Ele se fazia presente Nunca aconteceu Nada De direitos humanos Nesse período Que não Sentiu A presença De nós Isso é Comidável E o que é que você Toda uma base Foi criada E pensada Seria tão difícil Citar O mais importante Porque todos São tão importantes Quando se param De dignidade E também Tem um negócio A colocar Quando chega 93 Conferência De Viena 93 93 Então logo Quando você Entra O negócio Está pegando Show Quer dizer Comitê O Programa Nacional De Direitos Humanos PNH 1, 2 e 3 Depois você tem O Plano Nacional De Adutação De Direitos Humanos Isso tudinho Era Coisas Sendo criadas E criadas Para montar De alguma maneira Uma coisa Que foi abortada Mas começou A ser pensado No Sistema Nacional Começou a se pensar E começou A dar forma E realmente Estruturar Prática Da forma prática Quantos acontecimentos Quantas reuniões Quantos encontros Se fizeram Em torno da educação De Direitos Humanos O comando O comando Da política O comando desse projeto Foi A adorável A querida Margarita O Nevoar O Nevoar O Nevoar Controu essa missão Com uma grande Baixa Ate Do Programa Nacional De Educação De Direitos Humanos Quantos eventos Aconteceram Quantas conferências Estaduais E municipais Se materializaram A partir da irradiação Feita pela Secretaria Nacional Quantos encontros Importantes Quantos planos Tiveram incidência Efetiva Nos municípios Nos Estados Porque a gente Ia Havia uma diretriz Havia uma estimulação Havia um apoio Havia uma troca de ideias De diálogos E depois Esse apoio A essa troca de ideias De diálogos Era perdurável Na implementação Das ações polígicas A questão De combate à tortura Com uma dimensão Muito forte É tanto que o protocolo O protocolo nacional De combate à tortura Que foi feito Em parceria Com o Supremo Foi feita Na nossa época Houve um demor Em nome Na sua assinatura Na sua configuração Legal Na sua legitimação Mas o protocolo O acordo Foi assinado Na nossa época No prédio Do Supremo Então são coisas Que se materializaram O combate O combate ao trabalho escravo Quantas ações importantes Foram feitas Quantas atuações Quantas empresas Foram denunciadas Como explorando O trabalho escravo O trabalho infantil Quer dizer O direito humano Você deixa Você deixa De ficar apenas Dando resposta A violação Quando você começa A contrapor Pensando Que aquilo Não vai acontecer Não só com a educação Mas também Com medidas De aplicação De dispositivos legais Ou seja O trabalho infantil Sobretudo Nas suas piores formas Como animais Sempre tida Ele foi efetivamente Cobertido Na nossa época O trabalho escravo De maneira geral Escravo Em situações Donadas O trabalho infantil Nas suas piores formas A exploração Sexual de criança O trabalho Da Bete Leitânia Da sua portadora É um trabalho Simplesmente Comigado Elas viajaram Esse país todo Elas ficaram Dentro do hotel Na região norte Do país Que parece que Em Manaus Sob a meaça Da rede de tráfico De prostituição Havia uma coragem Havia uma ousadia Havia uma vontade De fazer E uma capacidade De enfrentamento Então todas Essas questões Foram tratadas Com muito cuidado Muito zero E muita vontade De superar Eu acho que Eu acho que Houve um Demarcador Demarcador De uma capacidade De fazer E de saber Enfrentar a dificuldade Esse ponto você colocou Eu acho que tem Dias coisas importantes Você está num período Que todo mundo achava Que não tinha mais Essas coisas Que A grande As grandes mídias As grandes corporações Fica quieto Que isso não existe mais Não tem mais Trabalho escravo no Brasil Não tem perseguição E o que o ministério fez Foi jogar luz Em cima disso Você falou Olha Tem muito ainda E como é que foi Essa correlação de forças Tratando com pessoas Que não queriam Poderosas Politicamente Muito bem Colocadas Primeiro Eu acho que foi importante Mostrar que havia Tudo isso Havia tudo isso Que havia Um acobertamento De tudo isso Uma bonivência E havia também Cumplicidade A questão do turismo Era quase que Parte da indústria A indústria A pessoa Vinha fazer O turismo A questão sexual Era como Tivesse No cardápio Era coisa Natural O cardápio Era as imagens De propaganda Da Embratur Para dizer que no avião Você já escolhia Segura O que estava Significado Os bugs As praias E as budas Das nossas mulheres Jovens Mas sempre Adolescentes Eram divulgados Como produto Da Embratur Era política Estado Havia a tendência De negação Que no Ceará Que no Ceará Quando ele denunciava Que havia Uma renda organizada Exploração sexual De negação Adolescente E havia tráfico De seres humanos Isso aqui É um poro De tráfico De seres humanos Continua sendo Então a tendência Do governo Na época Do governo Ciro É dizer que Isso era discurso De petista Discurso Do quanto Pior Melhor Para atrapalhar Política De turismo Porque era Grande alavancador Da economia Era política Coisa de mal Sear Voltando Voltando a questão Primeiro Mostrar que havia Tirar O manto Que encobria Toda essa sujeira Essa sujeira Porque havia Cumplicidade Os grandes exploradores De trabalho Descabos São grandes Empresários São políticos Inclusive O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro Denunciado Pelo Alexandre Molon A época Então Foi tirado o manto Foi empolchada A sujeira A pudridão E foi feita Uma capacidade De enfrentamento Só que isso Contou A vida De algumas pessoas Os fiscais Do Ministério De trabalho Foram assassinados Da maneira Que foram assassinados Em A chacina de Umare Umare Eu estou enganado Não estou lembrado Do nome Mas teve esse caso Teve esse caso Seria uma execução Uma execução terrível Feita à luz do dia E que só veio Só veio à tona Só veio à tona O levantamento Desse crime Porque o motorista Mesmo com a bala Na cabeça Conseguiu dirigir Até a cidade Mais próxima Levando os cadáveres Dos outros Dentro do carro Então são fatos Dramáticos E a capacidade De você fazer As colações Interministeriais Capacidade de Ascolação Com os estados E com alguns municípios De grande importância Onde os acontecimentos Se faziam Para desenvolver Políticas Estabelecer Relações E formar a rede Formar a rede Rede de proteção A infância A rede Dos militares De direitos humanos Ameaçados A rede De testemunhas Foi a coisa importante O próprio Programa Nacional 1, 2 e 3 Tão combatido Ele tem Os desdobramentos Estaduais Municipais E você começa A ter Não só o sistema Nacional Estadual Municipal Você começa A tecer uma tela Mas começa Saber também A reação Porque no Brasil Não tinha Racismo No Brasil Não tinha Preconceito No Brasil Não tinha Discriminação É um país cordial No Brasil É um país cordial A consciência Daquele brasileiro É cordial Depende pra quem Depende pra quem Então Quando você Começa a avançar Nessas áreas Cotas raciais A consolidação Dos conselhos Conselho de combate A discriminação E o racismo O Ministério Da Mulher Secretaria Especial Dos Direitos Da Mulher A própria Comissão A própria Comissão De Direitos Humanos Da Câmara Quando tem Um problema Já é uma Outra força Alguns Alguns Do mundo Do conservadorismo Do reacionarismo Social Eles afastam Porque Sente o peso Do governo Na sua vontade De fazer Mas outros Acumulam força E vão para cima Ou seja Tivemos reações graves Muita gente morreu Algumas pessoas Foram assassinadas Ou seja Basta ver O número De militantes De direitos humanos Que são assassinados No Brasil E continuam Ameaças de morte E tudo isso que tem Até De maneira E para Você estava no caso Que o rapaz Falou ontem lá No lançamento do livro Daquilo de Fortaísa O cara sendo torturado Na delegacia João Ferreira Braga Você estava também Nascado? Estava, estava Nós invadimos a delegacia Conta aí Como é que foi Foi o João Alfredo Que colocou isso ontem Foi? Foi o João Ontem a gente Estive lá presente Uma delegacia Uma delegacia De custos e roubos Até o negócio De bater Estava escrito Direitos Humanos O Correte O Correte Diz que direitos humanos Foi muito divulgado Foi divulgado Foi divulgado E a história Internacionalmente Está em noticidade Internacional Havia uma delegacia De roubos De custos Da Costa Bacos E lá Tinha uma equipe Muito competente Que descobria Todos os votos Todos os discursos E se sabia Não é mais ouvir gritos Do pessoal torturado Faça alguma coisa Denuncie alguma coisa Leve o problema Ao governo E aí a gente levava Ao governo Levava Ao governador Ciro Gomes Levava Aos seus secretários As partes afins Secretários de Justiça Secretaria de Segurança E denunciavam E denunciavam A resposta Era a mesma Diz que era mentira Que não era verdade Que não havia tortura E as torturas Continuavam Sintematicamente E as pessoas Foram avisiam Diziam Por que vocês Não fazem nada Isso não pode continuar Os gritos São muito altos É absurdo Segunda-feira É o dia que tem Mais tortura Começa mais ou menos Às 5 horas da manhã Aí nos organizamos Fomos no acome Chegamos na delegacia Por volta de 6 horas da manhã Nos preparamos E entramos De supetão Na delegacia Supetão é bem cearense Entramos De impacto Na delegacia João Alfredo Eu João Asseoli Arimar Rocha Que é advogado militante E 3 estudantes De direito Eu acho que foi Uma loucura Que nós fizemos Porque poderia ter Havido outro Alguns de nós Poderíamos ter sido Ativismo Por um bar E disparado E dizendo Outra coisa Mas a gente Não pensou nisso O que a gente Queria era provar Havia necessidade De provar E acabar Com aquele cenário De horrores Que se repetia Cotidianamente Pior Na segunda-feira Esses pegados Ficaram com a mão A massa Quando tentam Quando um policial Tentou nos barrar Nós nos dividimos Em dois grupos E ele ficou atarentado Ele não sabia Qual grupo Que ele corresse Um grupo À direita dele E um grupo À esquerda dele Ele ficou atarentado Nessa hesitação Entramos os dois E nós sabíamos Por um desenho orientado Fiz da vizinhança Onde é que era A sala de tortura Corremos Da porta A porta da vizinha aberta Quando nós batemos com o pé Encontramos resistência Eles já sabiam Da nossa presença Pelos gritos Pela confusão E tentaram segurar a porta E nós éramos Mais do que eles Eram três torturadores E nós éramos oito pessoas E nós conseguimos Descer a resistência Quando a porta Escancarou O rapaz Morava no tapete Tinha com um cartete Com fios ligados Um pouco No jeito do pé E tudo mais Sendo algo De uma tortura Naquele momento Impulso A tortura Estava acontecendo Isso foi acho que Foi em 93 93 Bem depois de todo Foi, foi depois Era prática É que colocou Se você fosse Uma delegação O que está acontecendo Era prática Sistemática Continua prática Sistemática Agora me diga uma coisa Voltando à Secretaria Qual o resumo Que você faz Da tua experiência Na SDH Junto com o Nilmário Naquele primeiro Mandato de Lula Na Secretaria De Direitos Humanos Que virou Ministério O que você acha? O que ficou da experiência? O que serviu Para que as pessoas Tenham uma noção? Porque aquele primeiro governo Você edificou coisas Que depois Vêm outras Mas o que foi A grande experiência sua Pessoalmente E o que você viu Sendo construído Naquele momento Na primeira gestão De Lula Do qual Nilmário Era o ministro E você era O vice Posso dizer O vice-ministro? É, pode responder O vice-ministro É a secretária de Juntos Olha, eu preferi Descrever um cenário De como eu vivi E vivi Esse período Primeira oportunidade De você fazer Políticas públicas De larga alcance Políticas públicas E políticas públicas No território nacional Logicamente Incindindo Para a sua peculiaridade E casando as unidades Ou das regiões Comcomem As suas características A outra coisa É perceber Que essa capacidade De fazer política Com seriedade Embora com poucos Serviços Mas na base De conversamentos Da articulação De reuniões De visitações De ações interministeriais De parcerias Ela pode mudar A vida das pessoas A vida das pessoas Que estão na ponta Do sistema Aquelas mais sofridas Do ponto de vista Da desigualdade Da discriminação Do preconceito Do abandono Da pós-pós-pós-pós-pós Ela pode ser modificada Desde que haja Uma ação concreta De governo E uma parceria Ou compreensão Da sociedade O maior exemplo Que eu dou É a questão Da redução Das crianças Não documentadas Era muito alto Como nós assumimos E com uma pequena equipe Com muito esforço E uma parceria Que permeou Toda a sociedade Ministério da Saúde Educação Governo do Estado Governo Municipal Ministério do Trabalho Maternidade Ministério das Comunicações Profissionais de Saúde Agentes sanitários de saúde Agentes comunitários de saúde Educadores de escola Nós mostramos Que é possível Reduzir Essa situação De abandono Em que a criança Não tem sequer Acesso A documentação Mais fundamental De ser reconhecida Como cidadão Uma outra coisa importante Era a efervescência A secretaria Ela tinha uma efervescência Ela tinha vida Ela tinha muita energia E isso se representava Sobretudo Nos reuniões dos conselhos Conselho de política Para idosos Conselho de política Para criança e adolescência Conselho de política Para as pessoas Com deficiência Conselho de combate A discriminação E ao preconceito A desigualdade social Então existiam Vários conselhos Plurais Em que a discussão Era muito rica Às vezes extensa Às vezes discussões difíceis Se chegava a consenso Ou não se chegava a consenso Mas jamais o governo Impôs a sua vontade O governo tinha uma lenda Tinha uma diretriz O governo tinha uma orientação Mas não tinha a sua vontade Que permitia Uma força Uma efervescência Muito grande Das discussões Do processo De participação Uma reunião Por ser a memória de ver Era uma festa cívica Era um acontecimento Que se repetia a cada mês E as pessoas Saíram dos seus estados Dos seus municípios Os representantes Da sociedade E das instituições De governo Iam para Brasília Realmente motivadas Porque havia uma reciprocidade E um tratamento Respeitoso A outra questão É A fraternidade Dentro da equipe Nós Éramos tratados Somos efetivamente Pessoas que tem Uma relação de fraternidade Deixe-me explicar melhor A questão da relação De fraternidade De irmandade Que há dentro de nós Isso é muito claro Do mimário O jeito do mimário O modo de ser As pessoas Se sentiam motivadas A opinar A participar A discordar A colocar suas opiniões E isso permitiu Que por essa reciprocidade A gente se fizer Presente Como eu já falei Em todo o território Nacional Em ponto Durante a nossa eleição Foi um processo Que foi efetivamente De construção De uma política De direitos humanos Em todos os territórios E se fazer o necessário Todos Não teve uma área Roberto Que tenha ficado Esquecida por nós Uma área sequer Uma área sequer E você Hoje Quando imagina Esse tempo vivido Esse tempo passado Que foi importante Para nós Que foi importante Para o governo Para a sociedade Você assistir hoje Descursos são isso Eu tenho dificuldade De poder falar Um desmonte total Do que foi feito Com muito esforço Com muitos braços Por muitas pessoas Por muita gente Por muitos militantes Que se dedicaram De maneira desassombrada Generosa A essa calma Seja no espaço Governamental Seja no espaço social Seja como executores Da política Seja como parceiros sociais Então você Que a desconstrução Nisso É simplesmente doloroso Sobretudo no momento Em que o governo É um governo perverso Um governo Que tenta negar A história Que tenta negar A memória Um governo Que procura Desconfianos Tudo que foi feito É benefício Sobretudo Das pessoas Mais necessidades As pessoas Mais abandonadas Eu quero citar aqui Uma conversa Que eu tive Com um amigo Um jovem Ministério Dos direitos humanos E a gente É referência Pelo que fez Pelo que foi Pelo que é E ele procurou Com uma carinha Meia frita E disse Mário Me diga uma coisa O que você achou Das escolhas Dessa ministra Damares Você conhece Você conhece Sabe quem é ela Foi uma boa escolha Aí eu Meu Deus Eu fiquei atalentado Até O que eu queria dizer Para os novos Militares de direitos humanos Cheio de sonho E ele se faz Depende Boa escolha Para quem Se você está falando Em relação A sociedade A princípio De direitos humanos Isso é uma avacalhação Isso é tripudiar Isso é Avacalhar É um escarne Avacalhação Não tem outra palavra É isso Que ele queria demonstrar Quando ele escolhe Damares Agora Para ele Para ele Foi uma boa escolha Porque ele escolheu Uma pessoa Subservente Uma pessoa Que vai Caricata Caricata Capacho Medíocre E que vai se prestar Um papel De ridicularização Da política De direitos humanos Ele não quer Só a desconstrução Quer desmoralizar Ele quer A desconstrução A desmoralização E mais do que isso Ele quer A ridicularização Dos princípios De direitos humanos É o que nós Estamos assinando Mas Mário Aí Depois que você Vem de Brasília Aí volta novamente Para se adaptar A vida Médica Como é que foi isso? Aí eu já estou Mais velhinho Aí você volta Para Fortaleza Retoma tudo de novo É Foi cinco retomadas Mas aí eu retomo Já No serviço diferente Já estava mais velho Com o tempo de serviço Dedicado a serviço público Eu sou Médico conquistado Do Ministério da Saúde Sou médico do Estado E já tinha um tempo Que me permitiu Fazer o que vi De aposentadoria E assim eu fiz Que anos você aposentou-se? Do Ministério da Saúde Mais ou menos Dez anos atrás Aí volta Para a militância É Talvez uma vida Mais calma Mais tranquila Voltada mais Para a minha necessidade Também Familiar E volta Para o sítio Eu volto para a militância Tem um sítiozinho Para dar uma Tem Tem um sítio Em Guaramiranga Que é o meu projeto De envelhecimento Mas eu volto para a militância Ou seja Eu procuro participar E hoje você está No Comitê Ontem fez o lançamento É o Núcle É o Núcle Américo Barreira Em homenagem Ao grande Américo Barreira O municipalista Feitista Primeira linha Grande comunista Grande municipalista Então nós dominamos E hoje O militante Mário Mamed O que a gente está fazendo Estou no lucro Estou no setorial de saúde Estou no meu colaboração Estou no setorial De direitos humanos Também é outra área De atuação Que a gente pode opinar Discutir Trocar ideias E participo Na vida E fazendo a campanha Na vida Política E no comitê Lula Presidente No comitê Comitê de luta Por hora Comitê de luta Agora é O comitê de luta É o comitê de luta Então a gente está Atendendo a atuação Na medida do possível Na medida do cenário Aqui do Sarai É algo complicado A gente está procurando Mas Mário Nesse tipo de entrevista A gente pede sempre Que uma pessoa Que passou por toda Essa tua trajetória Esse negócio De dar conselho Não é bom Mas você Fala Assim Eu imagino o seguinte O que diria O militante Mário Mamedo Que passou por tudo isso O que diria Para Uma pessoa jovem Aqui no Ceará Ou no Brasil inteiro Quais as dicas Para Entrar Numa luta Por Deus Eu sei que é difícil Dizer isso Conselho Não Não Mas dica Pode dar É porque você Tem uma experiência Que eu acho que é legal Dar uma dica Conselho Se fosse bom Hoje em dia Mas você pode dar A tua opinião Nesse mundo que está Eu vou dar a minha opinião Se eu tenho que permitir Para acionar Primeiro Como agente público Alguém que é chamado A ocupar o espaço No trem da cultura Um cargo de direção Um cargo de mando E ordenador de despesas Você assume a responsabilidade E tal E eu só digo De maneira assim Bem afirmativa Que tudo que você fizer No serviço público Me permita dormir em paz Com o seu travesseiro Ofereço o melhor de si Seja cuidadoso Seja zeroso O orçamento Aplique bem o orçamento Para que você Possa dormir A vida toda Em paz Com o seu travesseiro A outra coisa Que eu acho importante Nessa esfera também Da gestão pública Eu ocupei Por duas vezes Três vezes Na gestão pública Como diretor do hospital Como diretor Do Instituto de Previdência Do município Na época da Luizia Nguyenins Nossa prefeita E da Secretaria Dos Direitos Humanos Então Tudo que você for fazer Tenha como permisso O seguinte O serviço público Tem que ser muito bom Tem que ser E precisa ser Porque ele Pode prestar um bom serviço E ele deve ser Parâmetro Para nós cobrarmos Do setor privado Uma boa prática De serviços prestados Então não admita Não aceite nunca Que o que é público Não presta E o que privado O que particular É sempre bom Porque essa dicotomia É um discurso Maniqueísta O público Não presta Então eu vou Pagar particular Eu vou ao serviço Particular Não é verdadeiro O público Tem que ser muito bom Para ser Parâmetro de referência Para cobrar A prestação Dos serviços Privados Ou particulares Do ponto de vista Da compromisso Com a militância De um direito humano Ou qualquer militância Que você abraça na vida Primeiro seja generoso Quando você me livra Por uma causa Uma causa humanista Uma bandeira Como a bandeira Elevada Do direito humano Você tem que ser Extremamente generoso Você tem que colocar A dor do outro Muitas vezes Acima da sua dor Você tem que se identificar Com o outro Plenamente Você tem que saber Entender o suprimento Não para absorver O suprimento Mas buscar os caminhos De superação E a terceira questão Que eu colocaria É um conselho Aos jovens militares De direitos humanos Se for eu pensar Em militar Nessa área Levantar essas bandeiras E deixar essa causa Pense muitas vezes Porque quando se milita Em direitos humanos Você não encontra jamais A porta de saída Você diz Não, eu não quero mais militar não Eu estou cansado Eu desisti Não era Exato Essas possibilidades Esses sinões Ele não existe Na militação de direitos humanos Projeto de vida Eu não conheço até hoje E você deve concordar comigo Eu não conheço até hoje Um ex-militante De direitos humanos Eu conheço E sei de histórias De militantes De direitos humanos Que sacrificaram As suas vidas Foram assassinadas Foram executadas Em defesa da causa Mas eu não conheço A pessoa que começou A militar no direito humano Envolveu-se com essa causa Participou Fez parte de poros De acontecimentos De uma responsabilidade Que lhe foi definida Por essa bandeira E depois dizer Não, eu vou desistir Eu não quero mais Essa figura do ex-militante De direitos humanos Não existe Então, estimulo É lindo, maravilhoso É bonito Essa militância Mas quando for pensar Tem muita responsabilidade Porque se entra É para a vida toda Muito obrigado Pela entrevista Eu já tenho contribuído Vai dar uma origem Mais ou menos